É bom, o Black já começou a desdenhar da Kali hoje dentro da casa. Vamos assistir. Meu irmão, rapaz, que situação. Atenção ao mês do Brasil, vocês estão vendo que eu sofro aqui, né? É isso que vocês sofrem na casa de vocês. Se tem uma coisa na minha vida, enquanto eu estiver com você, que nunca vai faltar café. Nunca, nunca. Eu vou dar um negócio de café desse tamanho assim. Vou dar um fente frio. E sim por isso. Vou dar café de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Toda hora eu vou dar café de madrugada, porque não vai faltar café. Eu vou ligar para a Carol lá em Brasília, que é a mulher do Radamay, que o pai dela conhece, pegar o melhor café que tem. Vou pegar o café com ela. Pegue lá, vai lá, vai lá, bate-se neve, vai lá logo lá. Eu estou com sono. Ai, Senhor, meu Deus. Ele agiu de uma mulher dessa. Sai do meu pé. Ficou a minha azul criando o dia todo. Meu Deus do céu, rapaz, é que arrependimento, né? Essa hora eu estava aqui dormindo em minha cama, agora estou aqui sofrendo. Rapaz, que situação. Tudo está calor? Eu estou com o capo de cueca, hein? Ai, Senhor. Tá bom. Acabei. Tchau. Bom sono para você. Obrigado. À noite a gente se vê por aí. Obrigado. Quando você vai saindo daqui, bate no... Abre na porta. Cadá-te, com a mãe e tchau. Tchau. Gente, eu acho isso tão patético. Ela não tem outra coisa, a não ser agora ficar andando atrás do Cesar Black, deitada atrás do Cesar Black, sufocando o cara. E também deve estar enchendo o saco mesmo. Porque quem é que gosta de chicletinho? Quem é que gosta de gente toda hora ficar pendurada em cima? Eu não suporto isso. Bom, eu sou aquariano, eu não suporto. Eu prezo pela minha liberdade. Eu prezo pela forma da minha vida. Eu prezo por tudo. Assim, a minha relação até hoje, Deus me livre de ficar grudado, grudado, grudado. Eu não suporto. Eu não suporto. Eu preciso respirar, eu preciso andar, eu preciso sair, eu preciso fazer tudo. Eu adoro. Inclusive ficar sozinho. Amo. Amo de paixão. Eu me dou bem comigo mesmo. E aí é o seguinte. A dona Kali, ela simplesmente se pendura, mas se pendura no Cesar Black e fica ali completamente louca. Ou uma hora ela está enfiada com ele na casa da árvore, deitada. E é sempre deitado. Sempre, sabe? Uma coisa meia minhoca, uma coisa meia entrelaçada, meia esquisita, que eu não suporto, na verdade. Então, ou seja, agora eu queria mesmo era entender por que ela vira essa chave e se torna essa pessoa, sabe? Eu não consigo entender por que a Kali se tornou isso. Eu não sei se porque ela ficou apaixonada e aí deu um blackout e ela simplesmente foi lá e assumiu a relação com o Black e falou que se dane tudo isso, porque eu não vim aqui para ganhar um milhão e meio. Na verdade, eu vim aqui para casar, arrumei o homem dos meus sonhos e vou me enfiar com ele. E tem outra coisa também. Ela deve ter assistido o Big Brother e tem aquela coisa da imaginação, entendeu? Nossa, o cara estava lá no Big Brother, aí eu já estou com ele aqui dentro da fazenda, olha que loucura. Tudo isso mexe também com a imaginação, mexe com a cabeça e o povo vai ficando completamente maluco. Ai, porque eu estou ficando com um cara que já ficou no Big Brother, sabe? Então, ou seja, eu acho que ela misturou tudo, na verdade. Ela misturou o amor dela com o Cesar Black, com a história, com todas as questões que realmente ela achava que ela estava abafando, mas na verdade ela estava derretendo, ela estava desmoronando. Então, ou seja, não valeu, Kali. Não valeu, infelizmente, triste, mas triste notícia para você que você vai deixar. Inclusive, hoje, nessa noite, você deixa a fazenda e sai justamente como uma das mais rejeitadas. E assim, pode até não ser uma votação tão expressiva na questão da rejeição, mas que você sai de uma forma muito negativa, isso você sai, porque você chegou a ser uma jogadora e você chegou também sendo uma das preferidas, né? O público queria muito você também. Na final, o público estava gostando de você. E quando você faz a sua virada de chave, que você tem todo o direito de fazer, a forma como você quiser e a vida é sua, e eu também concordo nisso, só que tem uma coisa, o público se decepciona. E ali, você sabe, o público ficou decepcionadíssimo com as suas atitudes, sabe? E a forma estreita que você enxergou o jogo, a forma realmente que você não abriu seus olhos para poder entender tudo aquilo que estava sendo colocado para você. Você não fez isso. Você simplesmente foi e largou a mão de todo mundo e se debandou para os lados do César Black. Foi essa dupla que você fez, não foi outra, né? Você simplesmente foi lá e ficou com o César Black e era isso que você queria fazer realmente, era o seu casalzinho junto com ele.